Hoje eu vou trazer alguns indicadores fundamentalistas da ação da empresa Transmissão Paulista de Energia Elétrica, a TRPL4. No momento que eu gravo esse vídeo, o valor da ação é de R$ 25,85. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,53%. Um PL, preço sobre lucro, de 7,21%. Um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,95%. Isso mostra que a empresa ainda está descontada. Um ROE de 13%. Este indicador mostra a eficiência da empresa, de como utiliza o capital dos acionistas para gerar lucro. Normalmente se considera um bom ROE acima de 10%. Também possui uma margem líquida muito boa, de 41,02%. E uma dívida líquida também bem controlada, de 0,40%. E um KGR de receita em 5 anos, de 15,07%. Portanto, é uma empresa do setor perene, muito boa para se investir no longo prazo, para se receber dividendo. Gostou do vídeo? Se gostou, curta e compartilhe o vídeo.